E aqui no Brasil, o presidente em exercício Michel Temer participou no Mato Grosso do Sul da inauguração da maior fábrica de celulose do mundo, que vai usar como matéria-prima a madeira de florestas plantadas de eucalipto, uma fonte 100% renovável. Localizada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a Eldorado Brasil gerou 2.500 empregos diretos e 10 mil indiretos. O investimento foi de 6 bilhões e 200 mil reais. Desse total, 2 bilhões e 700 mil foram financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. É uma política do BNDES exatamente nessa direção, é prestigiar a industrialização do nosso país. Os vários financiamentos, as várias participações que o BNDES tem feito se dirigem exatamente nessa direção. A nova fábrica tem capacidade de produzir por ano 1,5 milhão de toneladas de celulose e deverá ser responsável por 20% do total do setor das exportações brasileiras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de janeiro até novembro deste ano, a exportação da matéria-prima ultrapassou 8 bilhões de reais. Os principais compradores são Ásia, Estados Unidos e Europa. Legenda Adriana Zanotto